Antes desse vídeo começar, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, trabalha, corre atrás, você consegue. Há exatamente dois anos atrás eu tinha uma bicicleta motorizada pra me andar. Ano passado, eu decidi mudar isso. E eu consegui comprar o meu carro novo, os meus sonhos. E esse ano eu tô dando um carro novo pro meu pai. Então não desista. Chega de contar as histórias dos outros e comece a contar a sua história. É rapaziada, como vocês viram, tá aqui. Mano, minha nova conquista. Conquista do meu pai, na verdade. Um novo presente que eu dei pra ele. E não tenho nem muita palavra pra dizer pra vocês, rapaziada. O que eu tenho pra dizer é que nem dos meus sonhos mais lindos um dia eu acho que eu imaginei uma coisa dessa, sabe? Há um tempo atrás eu comprei o meu carro novo. Que é um carro que eu nunca, sei lá, acho que nunca passou pela minha cabeça que eu ia conseguir comprar um carro daquele, tá ligado? Que eu vou deixar até um take aí pra vocês, pra vocês verem. Nunca que eu imaginei, mano, que eu ia ter condição de um dia comprar um carro desse, tá ligado? Ir lá e pagar o carro e trazer pra casa, sabe? E hoje, mano, eu tô aqui atrás com o meu carro. Meu carro tá ali e tô aqui com o carro que eu comprei pro meu pai, mano. Eu, tipo, eu não tenho palavras pra falar, sabe? O que eu tenho pra dizer pra vocês é que, mano, nunca desista do sonho de vocês. Nunca desista, rapaziada, porque essa vida, mano, é muito imprevisível. Se você lutar, se você correr atrás, mano, seu sonho vai realizar. E eu falo porque eu vim de baixo, mano, eu não vim, eu não nasci numa família rica, tá ligado? Nunca me faltou nada. Meu pai, minha mãe sempre fez de tudo por mim, sempre me ajudou muito. Mas eu não nasci em berço de ouro. Mas eu nasci com a mente pensando alto, eu nasci com o meu sonho, eu nasci sonhando, mano. Eu nasci pra brilhar, eu tenho certeza disso. Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês, quem sou eu, tá ligado? Tipo, não sou ninguém, mas pelo pouco que eu venho crescendo, eu tento trazer pra vocês e incentivar vocês de casa, sabe? Pra mostrar que vocês também conseguem isso. Vocês dizem, não, ah, ele teve sorte, ele não sei o que, mano, não existe isso aí. É lógico, tem muitas pessoas que já nascem com a sorte, né? Já nascem no berço de ouro, mas a gente que vem de baixo, mano, a gente fica sonhando. Pô, será que um dia eu vou conseguir isso? Será que um dia eu vou conseguir estar num emprego bom e ganhar uma boa grana? A gente fica cabeça nisso. Eu falo porque é um ano atrás, mano, exatamente há um ano atrás, um ano e alguns dias, eu tava trabalhando pros outros, mano. Eu tava no meu emprego e eu tava, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu falei, meu, eu preciso mudar de vida, eu preciso seguir meu sonho. E antes meu sonho era ser jogador de futebol, tentei, mano, viajei, batalhei. Pô, não consegui, tipo, é muita coisa que envolve. E acabou que eu falei, mano, eu acho que agora chegou a hora de eu seguir outra coisa, porque não vai dar, tá ligado? Foi quando minha mente mudou, porque eu sempre me destaquei bastante em conversar com o público, em conversar com as pessoas, em trazer luz pras pessoas. Então, foi onde eu sempre amei gravar vídeo, eu sempre, mano, tem meu canal acho que uns 3 anos já, mas com frequência postando tem um ano, mano. E foi aí onde mudou minha vida. Foi exatamente dia 4 de fevereiro, eu pedi as contas no meu trabalho. E falei, mano, eu vou fazer essa porra virar. E hoje, rapaziada, eu tô aqui, ó, com a nova nave que eu lancei pro meu pai, mano. Agora eu vou deixar um videoclip pra vocês. E, mano, nunca desiste o seu sonho. A única pessoa que pode fazer dar certo é você mesmo. Então você é capaz, você pode tudo isso. Bom, rapaziada, como vocês viram, mano, esse é o novo carro do meu pai, rapaziada. Como eu disse pra vocês, mano, eu simplesmente, até agora eu tô sem palavras, porque, mano, imagina qualquer um de vocês um dia, que eu tenho certeza que vocês trabalharem, vocês correm atrás, vocês vão conseguir realizar o sonho de vocês, tá ligado? E hoje, mano, eu tô aqui com meus amigos. Negra, é uma coisa da hora, né, mano? Mano, eu não sei nem o que falar. Eu tô quase chorando, falar a verdade, Ana. É mais uma... Eu não sei nem o que falar, mano. Tipo, só de falar dá vontade de chorar, mano. É uma coisa inexplicável, tá ligado, rapaziada? Tipo, assim, uns dias atrás, mano, eu tava sonhando em ter o meu carro, tá ligado? Que tem o quê? Acho que cinco meses atrás, que é esse carro aqui. E hoje eu tô aqui, mano, com um carro que eu comprei pro meu pai de presente, mano. Vocês têm noção disso? Como que é a nossa vida, tá ligado? Se você trabalha, se você correr atrás, mano, nada é impossível, tá ligado? Só basta você ter sempre o pé no chão. Humildade, mano, coisa que muitas das vezes faltam em muitas pessoas, e é isso que acabam travando ela no lugar. Mas... Hoje, coração cheio de alegria. Vocês podem ver que eu tô até meio sem graça, meio sem palavra, porque só eu sei o momento que eu tô, tá ligado? Só eu sei a vibe, o... Mano, o jeito que eu tô por dentro, tá ligado? Tipo assim, é um momento que... Eu sonhei muito na minha vida e... Eu achava que era impossível isso realizar, sabe? E... Mas hoje tá aqui, mano. Tá aqui, tá ligado? Não é um carro, né? Meu Deus do céu, mas pra mim isso aqui... Que isso, mano? Você é louco, tipo assim... Eu não imaginava nem que eu ia ter um Cruze um dia, eu imaginava dar um pro meu pai, tá ligado? Tem um Audi, né? Tem um Audi, mano. E tipo assim... Eu tenho certeza que... Mano, eu não sei o que falar hoje, tá ligado? Eu acho que o momento que a gente conquistar nossas paradas é muito foda, é muito especial, tá ligado? Mas quando a gente pode... Realizar, proporcionar e realizar o sonho das pessoas que a gente mais ama, tipo como um pai, uma mãe, velho, eu acho que não tem preço mesmo que pagar. Não tem, mano. É exatamente o que eu falo. Não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar aqui, que o meu zóio já tá enchendo de lágrimas, né? Imagina, mas eu tenho certeza que vocês estão aqui. Lógico, faltou muitos amigos. É que eu chamei o Pedrinho Adur pra vir me ajudar também, trazer o carro. Agora eu tenho que ligar pro meu pai. Eu não ia nem gravar isso, mano, porque às vezes eu acho que tem muita pessoa com o coração ruim, sabe? Pensa que a gente tá querendo se amostrar, não sei o quê, mas como eu vim de baixo, mano, eu mostrei eu andando de bike motorizado, por que hoje eu não posso mostrar a minha conquista, que eu conquistei uma Audi? Por que eu não posso mostrar a conquista, que eu dei um carro pro meu pai? Então, tipo assim, a minha vida inteira, mano, desde o pouco ao muito, independente da situação que eu esteja, eu sempre vou trazer pra vocês e sempre vou ser muito transparente do meu coração aberto, tá ligado? Hoje, né? Agora ele virou bi mesmo. O dia... O dia eu quero ser, meu. Bi com a Durvala é uma brincadeira que a gente tem bilionários, sabe? A gente tem essas brincadeiras pra gente, assim. Mas é que a gente sempre sonha muito alto, mano. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, vocês têm que pensar assim, porque, mano, se um cara tem uma Lamborghini, se você vê um cara com a Lamborghini, um cara com a Ferrari, você fala, mano, como o cara conseguiu isso? Trabalha e corre atrás pra você ver, mano. Você admira, sonha alto, põe o pé no chão e vai pra cima, mano, que eu duvido que você não vai conseguir, tá ligado? É só se você não quiser mesmo. Então, rapaziada, o que eu tinha pra falar, eu já falei muito pra vocês. Agora, mano, é o momento mais esperado desse vídeo, que eu vou ligar pro meu pai e vamos ver qual vai ser a reação dele. Mano, a gente tá meio longe da cidade, viu? A gente tá meio longinho, só que agora eu vou ligar pro meu pai, eu vou vendar os olhos dele, vou mostrar pra vocês o carro atual que ele está e vamos dar esse presentão pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele se ele esperava por essa. Rapaziada, tô ligando aqui pro meu pai, ele tava tirando o soninho da tarde dele. Vamos ver se ele vai me atender, né, mano? Nossa, mal sabia ele, né, velho? Oi, filho. Oi, pai. Oi. Você tá em casa? Tô. Olha aqui, eu tô gravando um vídeo aqui, uma coisa meio maluco, mas deixa eu perguntar uma coisa, você confia em mim? Eu não. Não, pai, mas ó, dessa vez é uma coisa boa. Tipo assim, eu acho, mais ou menos. Vai, filho, não sei o que que é que é esse vídeo, eu sei o que que é. Sabe o Golf Ville aqui do Bratislava? Sei. Aquele condomínio? Ah. Eu tô te esperando aqui em 10 minutos, você tem que vir aqui. Mas pra quê, filho? Vem aqui. Ah, Vinícius, não tem que esperar, então. Tá. Vai trocar aqui, vai. Tá. Põe uma shortinha, uma camiseta aí, chinelão, e vem aqui. Tá bom. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Caraca, mano. Até que foi difícil, mano. Eu achei que ele não ia vir, mano. Imagina, você tá de armada, vai dormir. Eu achei que ele não ia vir. Nossa, mano, imagina que o pai chegar aqui, piada. Sabe o que faltou, mano? Faltou aqueles laços pra colocar assim, no capuz, tá ligado? Capuz, né? Capuz é de blusa. Capuz. Capô. Capô. Ah, tá, professor. Desculpa aí. Mas, enfim, rapaziada, a hora que ele chegar, mano, esse condomínio que eu falei é um pouco perto daqui, então, tipo assim, a hora que ele chegar lá, eu vou lá encontrar com ele, vou pegar o carro, vou vir dirigindo, vou vendar os olhos dele, vai algum de vocês comigo e um fica aqui cuidando do carro. E aí, a hora que ele chegar aqui, a gente tira a venda e mostra essa grande surpresa que eu tenho pra ele, mano. Ai, meu Deus do céu, mano, eu quero ver, velho, eu acho que hoje meu pai vai chorar, mano, eu acho, porque, velho, meu pai, ele é o coração meio durão, o coração dele é o melhor coração do mundo, mas, tipo assim, é aquele cara chucro, entendeu? Chucrão, mas, tipo assim, velho, se ele, mano, se ele pegar pra emocionar aqui, fudeu, o bicho vai chorar e... Eu acho que eu vou ter que chorar junto, né? Eu acho que vai ser a coisa que eu mais quero, mano, tipo, eu quero que ele se abra mesmo e... Isso é louco, mano, isso aqui é um momento muito na minha vida. quem que acorda, rapaziada, só imagina, quem que acorda numa quarta-feira, um sol quente, um calor, o cara tá dormindo, um filho, que, tipo, entre aspas, louco e irresponsável. Daí o cara vem pra cá, do nada, só confiando na palavra do filho e, tipo, ganha um carro, mano. É, é um bagulho louco, mano. Esse tentão de cavalo nunca apareceu tanto na vida. É um bagulho louco. Mas, enfim, rapaziada, agora vamos esperar, já já vocês vão acompanhar, mano. Acompanha esse vídeo até o final porque, ó, eu quero ver todo mundo compartilhando e marcando lá no Instagram que eu vou repostar todo mundo. Já segue eu, meus amigos, tá tudo parecendo aqui embaixo porque hoje, meu parceiro, hoje é dia de felicidade, mano. Hoje eu quero ver a reação do meu pai. Bom, rapaziada, meu pai acabou de me ligar, mano, dizendo que já tá lá na entrada que ele chegou. Então, rapaziada, agora chegou o grande momento de vendar os olhos do bicho e trazer ele aqui, mano, pra ele ver a nova conquista, não só minha, como o dele também, né, porque esse presente foi pra ele. Rapaziada, é o bichinho, tá parado ali, ó. Ó o canoão, dur. O canoão, pra quem não sabe, rapaziada, é o santanão do meu pai, mano. Na sua, falando que é o canoão dele. Agora, vamos lá, dur. Você vê ainda o toque da Audi porque, ó lá, o bichão tá de óleo. Ó! É. Aô, mano! Ô, tio! Mano! Ô, pai! Deixa eu ir na boleia aí desse carro. Foda. Hã? Porque, né, vai ali atrás, ali. Deixa eu ir aí no toque. Na verdade, pode fechar meu carro, dur. Deixa ele aí. Vamos lá. Hã? Vou passar algum carro. Não vai passar não, pode ficar de boa. E é... É... Que é lugar afastado. Fecha os vidros, dur. Hã? Tá na casa do... Na casa não, na chacrinha do amigo nosso. Vem. Vem, né, cê? É, dois. É bala. Vai, dur. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente, ó. Vem, dur. Agora é a hora, rapaziada. Nervoso, mano, o carro dele. Que? Já não chegou em casa? Não pode, pô. Devagar, filho. Só por aí. Cara, não há um ano, afim. Ah, não há um ano. É, mas ele não dá com jeito, hein? Como assim? Você gosta de celebra dele? Eu gosto, não dá com jeito que eu posso andar. Vai, tá bom? Você gosta de pneu, caralho? Calma, relaxa. Foi só um? Um, 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 um. Poder dar uma piradinha, tira um pouco aqui, vai reduzir o que? O que é lento? O ponto dele, o ponto dele, pra ele não sair dentro do cinto. Mas tem que deixar ele pra acelerar, deixar ele ali pro fortão. Não, mas se você sair com a ponta dele, não dá hora, vai sair com a ponta dele. Vai que é fácil. E as armadas que ele vai pro lado? Isso, você ex exora, mas tem 50 anos, eu vou ter 50 minutos, cara. Tem que ver as armadas que ele aprontou. Quem? Moleque. Ó, agora, peraí, Dur, daqui, vai ter que tampar o olho dele, vai, põe uma camiseta. O que você está apontando, né? Ah? O que você está apontando? Nada. Vai. O que? Tio, tira o óculos aí, tio. É. Tira o óculos. Põe aí, amarra. Aí. Não está vendo nada. Não. Não, está vendo? Quanto de tem aqui, tio? Nas duas mãos tem 10. Peraí, então. Ah, mas eu não vou. Ah. Devagar, filho. Não, eu vou devagar. Eu vou de boa. Eu espero, né? Ah, eu vou de boa ainda, eu vou de boa ainda. Não vou tirar a venda. Ah? Não, eu vou tirar a venda. Não, não tira a venda não. Não, eu vou de boa. Quem que está aí os meninos aí? Ah, tudo com like aí. Ah, é só o C mesmo, C. Como é que está no lugar? O que é? Fazer essas armadas, C. Ah, de boa. C. C. E quando muda, hein? Aqui. Aqui. Calma aí. Peraí. Não faz nada. Não tira nada. Calma aí. Fica aí no carro, hein, tio? Não, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Peraí. Desce do carro. Peraí, dá a mão aqui. Pode ser. Você dá uma chocada. Depende o chão que for pisar e que vai ficar mais chocada de novo. Não tem nada. Peraí, vem aqui. Ficado pra onde? Tá na rua. Tá aqui. Não, não, tá na rua. Tá parado. Olha o retrovisor. Aí você tem um bom guia mesmo pra dizer, segue, hein? Se pôr mão no seu ombro é mais fácil. Peraí, aí. Palminho, Palminho. Palminho. O amigo nosso foi manobrado aí, então eu tô se equivocando no lugar aqui agora. Peraí, mas ó, pode tirar a vinheta. Nobrou o que? Carro? Esse é o seu novo carro, ó. Não é nada? É, é sério, pai. É sério? É sério mesmo, pai. Tá com nada. Precisa, não, filho. Tá bom, tá bom. Esse aqui é o seu novo carro, filho. Enganado. E daí, tá bom? Parabéns, tio. Olha o que eu fiz. Obrigado. É, ele não sabia tirar do lugar aqui, ó. Deixa eu dar uma régua, filho. Ah, tio, você merece, tio. Obrigado. Não, meu tio. Olha, ele travou. Ele me entregou o carro com uma batida, já. E aí, tio? Obrigado, que alegria. Naveira nova. Ai. O que é isso, filho? É o cruzado. Do vídeo, de bom? Do Luiz? Do... É, deve ser. É, não juro? Aham. Você comprou, velho? Ah, tio. Ele foi em casa ontem, mostrou o carro dele, o gol dele. Mostrou? E aí, ele falou, vou deixar guardado, porque esse carro vai ser assim, velho. É? Tá aí, ó. Tá aí, bicho. Obrigado. É nosso. Obrigado. Deus abençoe. Tá, fude bom pra vocês, tá? Merece, tio. Sim, sim. Tio, você merece, hein? Passa o nosso amigo Ram com a alabrada aqui com você. Viada, eu deixei certinho. Olha lá, vai. Patinou o pneu ali, ó. Eu deixei certinho. Do nada, veio um carro gigantão pra passar. Falei, ah, não, velho. É, rapaziada. Gostou, pai? Valeu, filho. Valeu, apresentão. Gostou, tio? Você merece. Aí, rapaziada. Tá na nova conquista do véio. Esse aqui, esse aí é, ó. Esse aí é da família. O cara torta. O Arthur. Que é a Pedrinha Justi. Aí você não chegou... Sabe aquele cantor famoso de... Baby, baby. É ele? Hã? Hã? Ah, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. O antigo carro que meu pai tava, rapaziada. Ó, é um Santana. Um Santana, mas esse carro, mano. Meu pai teve ele porque ele falou que era um sonho que ele tinha. Quando ele era moleque, esse carro, na época, era o carro. Pode ver, ó. Que ele tem teto solar, tem aerofólio. Mano, é o carro completasso, tá ligado? É um carro completasso. Tipo, ele tem tudo o vidro elétrico. E, tipo assim, ele ama os carros. Agora, pai, você vai querer vender o bicho? Eu não sei. Vou vender, eu vou vender, né? Vou ficar com dois carros. Ah, é demais. Você já pode acumular aí, ó. Tá aí. Agora o Santanão, eu tava pensando em deixar ele conversível agora. Arrancar o teto, entendeu? Você é doido. Você é doido. E nós vindo pra cá, ô Pedrinho? Ele, ó, mas vai de pouco. Isso aí você quer. Aí a hora que eu pisava o tatuagem, você ia cantar pra mim. Vai gastar meus pneus? Ah, pai, diabos. Hã? Meu irmão foi em casa ontem e ele falou pra mim. Foi um cara que viu o Santana, né? Pra ficar com o Santana. Só que eu não tô anunciando pra vender, né? Porque ele começou bem o vento, né? Aham. Mas o que passou na sua cabeça hoje, pai? A hora que eu te liguei, falei isso que eu confio em mim. Eu confio em você. Eu falei, ele não confio. Você pensou que era o quê que ele ia fazer? Você ia passar tanta coisa pra cabeça a gente, né? Tanta coisa. Não deu 10 minutos, acho que o vídeo já tava aqui, né? Acho que ele falou que você vai ter até aprontado. A vida tá tão triste, a gente já tá bonitinha, né? Mas eu deixei... A hora que eu cheguei, que eu vi o carro picar, no meio do lado, eu falei, mentira, Pedrinho. Mas tá bom. Falei, mano, o Pedrinho já ficou o carro no meio do mato aqui. Teu nem tempo de eu mostrar pro meu pai, mano. Mas enfim, rapaziada. Mais um sonhaço realizado, né, mano? O quê? Cadê a porta mais frente? Cadê a porta? Tá guardado, tá aqui dentro. Mais um sonhão realizado. Graças a Deus. Tô de muito trabalho. Tô muito feliz, mano. Você é louco, não tem nem muita palavra que dizer, sabe? Apresentando pro velho. Não só pro velho, como pra nossa família inteira agora, né? E agora, filho... Pode cantar pneu ou não, velho? Esse aqui não. Esse aqui não. Pode ir pra praia. Tá estranhando. Tinha mais ciúme do Cano Al do que... Mas enfim... Tá aí, rapaziada. Esse foi o videozão. Espero que vocês, de casa, tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like. E ativar o sininho de notificação pra vocês ficar por dentro de todos os vídeos. Sai aqui no canal todos os dias, fechou? Quero ver geral postando lá no Insta, me marcando que eu vou repostar todo mundo, fechou? Tamo junto. Se você tem um sonho, já sabe, corre atrás. Não desista. E é isso. Vou deixar no videozão por aqui. Tamo junto, poder mais. Tchau. Tchau.